Tá carregando. Eu já queria ter entrevistado você desde o começo. Você sabe disso. E eu sei que você tem muita coisa boa pra entregar a gente aí. Tiago Almeida, seja muito bem-vindo ao seu estúdio. Seja muitíssimo bem-vindo. Coisa boa você ter aceitado aí. Bater esse papo com a gente. Não tenho dúvidas que tem muita coisa interessante pra galera aí que quer se ligar em como produzir conteúdo. E a galera que tá querendo engajar mais nas suas redes sociais. Que tá querendo produzir fotografias artísticas. Enfim, o Tiago é um cara versátil, multiuso. Ele que hoje levantou e deu lugar ao nosso amigo Nicolas. Que tá lá à frente assumindo o controle aí das câmeras, do áudio e de tudo. Obrigado aí Nicolas por ficar no comando aí. Então Tiagão, seja muito bem-vindo ao Cadcast, irmão. Você que tá sempre nos apoiando. Que junto com o Cássio aí que foi o idealizador. Esteve tocando cada detalhe desse projeto. Eu tenho muito a que agradecer a vocês. Obrigado aí pelos adjetivos. Esse a gente não paga. É ele entrevistado, lembrei agora. Obrigado pelos adjetivos aí. Obrigado pela parceria que a gente já vem um bom tempo fazendo o trabalho juntos aqui. É uma parceria bacana mesmo. E a questão dos conteúdos é uma questão que hoje, quem não tá no digital, ele tá em qualquer lugar. Menos no mundo real. Quem não estiver no digital, não tá no mundo real. Tiagão, já vamos começar aqui querendo saber quem é Tiago. Contra um pouquinho, eu gosto muito de abordar esse ponto, pra gente conhecer um pouco de você antes de tudo isso. Antes de você trabalhar com audiovisual, antes de você trabalhar com fotografia. Como era Tiago na infância aí? Tiagão aí que... Começa a contar aí um pouco. Tiagão aí que é quase um Mister M. São quantos programas aqui feitos nesse estudo, Tiago? Mais ou menos? Tem vários, né? A gente trabalha com a Dani Ribeiro. Trabalha com o meu parceiro Everton, com o Café S.A. Tem o Podbond também. A gente já teve outros podcasts que a gente produziu aqui também. Como o Podfeijão, o Podgirls, das meninas. O Cast Hero também. Vários programas de podcast que já passaram por aqui no nosso estúdio. Além do estúdio também de fotografia e filmagem e podcast, a gente tem um estúdio de música também. Onde já trouxemos aqui várias pessoas ilustres também. Como o Raíssa Erodada, o Zezo, o Potivar. Teve até videoclipe aqui que estourou, né? Diz que era o Zezo e o Tiago chorava. Quase não gravava, né? Era um chororô danado. Rapaz, o Zezo foi um cara que me surpreendeu. Um cara bacana. Um cara 100%. Zezo, já esteve aqui? Já, já esteve aqui gravando. Tiagão, então começa contando um pouquinho. Acho que você fica sempre nos bastidores aí. A galera mal vê você assim. Conta um pouco da sua história aí. Conta desde o princípio aí. Nos mínimos sórdidos e detalhes, Tiagão. Por favor. Pergunta aí, o dono do estúdio, quanto tempo a gente tem aí. Rapaz, hoje... Fica à vontade aí, né? Hoje é igual aquela música. Temos todo o tempo... Hoje é de umas 4 horas, vai. Eu vou tentar resumir a parte da infância aqui, porque... Como muitas pessoas... Como muitos nordestinhos, né? Eu nasci... Que nasceram na década de 80. Eu nasci em Catolé do Rocha, interior da Paraíba. Partindo daqui. E os meus pais, com pouco estudo, fizeram que boa parte dos nordestinos fizeram que migraram do interior para São Paulo, tentar a vida lá, né? Só que quando chega lá, vê que não é uma realidade... Tão fácil, né? Não é fácil, não. É luta lá e tudo. E tentar resumir, dar um máximo aqui. A gente chegou lá em São Paulo, estava eu, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho e minha mãe, que estava grávida do meu irmão mais novo. E passamos a situação lá, que houve um atropelamento, eu sofri um acidente lá e meus pais decidiram voltar para o Nordeste, né? A gente voltou, foi morar com meus avós. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. A gente foi morar com meus avós. E que traumatizou. É, a gente... Foi esse acidente que deixou você assim. Foi. E a gente foi morar um tempo em Campina Grande e voltamos para Catolé do Rocha e um primo do meu pai convidou ele, isso já no início dos anos 90, para morar aqui em Mossoró. Meu pai trabalha de mecânico até hoje, ele trabalhou muito tempo de empregado, mas hoje ele tem a oficina dele. E hoje a gente já, quase 30 anos já, se estabelecemos aqui em Mossoró, né? Então, eu me considero Mossoróense, não nasci aqui, mas eu me considero Mossoróense. No caso, você nasceu em Catolé, não é isso? Quem nasce em Catolé do Rocha é o quê? Rocheira. Catoléense é... Como é? É Rocheira quem nasce em Catolé do Rocha. É valente, né? Não, mas sabe dizer assim... É Catoléense, é? É Catoléense. Catoléense. Então, você é Catoléense de nascença e Mossoróense de coração. É, e Rocheira, Catoléense e Rocheira. Daquele mesmo... Foi quanto tempo, Tiago, que você ficou nessa transição até vir pra Mossoró? Eu cheguei aqui em Mossoró, eu tinha 5 anos de idade. Então, foi pouquinho tempo, né? Foi, foi. Tiago, e conta pra gente aí. Depois que você chegou aqui em Mossoró, e naturalmente, os anos se passaram, você sempre trabalhou nessa área, sempre foi voltado pra essa questão aí de internet, da área... Você é o típico cara dono de Lan House, né? A gente olha pra ele e diz, rapaz, esse bicho já teve uma Lan House. É, não... Quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, que a gente tava passando por essa situação de troca da internet discada para a internet banda larga, né? Que a gente tinha aquela dificuldade da internet discada, que a gente, pra ter acesso, era no sábado à noite, pra rolar um pulso... Limita o barulhinho do bolo, hein? Que você sempre faz quando embaixo de dois... Não, não, é muito íntimo isso daí, né? Aí... E... E na época, a Velox, na época, que era a única banda larga que a gente tinha acesso, era muito caro. Não tinha condição de pagar a internet sozinho. Então, eu meio que fiz uma distribuição da rede aqui, pros vizinhos, né? Então, era eu... A pautinha da Juliana. Você tá acabando com a gente, Tiago. Diga aí, aqui... Espera aí, é um peixe... Minha preferida. Peixe isso. Deixa aberta. Sim, Tiagão. Mas, continuando. E... Eu já gostava muito de internet, pra ter acesso à internet banda larga, né? Que era baixar a música, baixar um vídeo, assistir um vídeo no YouTube com internet discada, era praticamente impossível, né? E eu fiz uma rede doméstica aqui de distribuição pra praticamente todos os vizinhos aqui. Então, era cabo azul passando pra todos os lados aqui. Você distribuiu pra todo mundo naquela época. Pra todo mundo aqui, pra dividir a internet. E pra você aprender a fazer essa estrutura? No caso, vocês racharam com a assinatura Velox. Isso. É que... Não era um negócio muito bem permitido, não, sabe? Mas era o jeito, né? Era... E é assim, é... Eu tive uma certa dificuldade pra aprender isso, porque não tinha tutoriais, não tinha nem... Não é como é o YouTube, né? É. E hoje tudo é plug and play. Antes você tinha que ter... É... Um acesso direto ao servidor. Era bem mais complicado. Você tinha que configurar o modem. E você buscou essa informação. Os IPs, tudo manual. Aí eu tive... Eu tinha internet discada. Isso daí eu procurei em fóruns americanos. Hoje na rua dele ele faz isso. Tudo em inglês. Viu, Carlos? Tudo em inglês. Aí já usou... E hoje ele faz isso com a TCM, né? Os vizinhos aqui é tudo uma conta só. Tem que pagar o gato da Tiago. É isso, cara. É não. É não. Cara, aqui a polícia vai bater aqui. Hoje eu uso duas internets aqui. Uma só pra coisas pessoais. Tudo bem, amigo. Você pode usar dez internets aqui. Eu pergunto aí. E qual delas você paga a conta? Todas duas. Estou brincando, pessoal. E... E... Pra fazer isso daí, teve essa dificuldade técnica, mas... Acho que era o fórum do UOL que tinha um translator que fazia as traduções, né? Eu pegava informações e tinha que ir lá... Eu não sabia que aquela informação era daquilo, né? Mas pesquisei lá o modelo do modem e as configurações e fui testando até dar certo. E depois já fui distribuindo aqui pra os vizinhos. Top, viu, cara? É, eu fiz os cabeamentos, saí puxando aqui. Até do outro lado da rua também. E a partir daí, Tiago? Você já viu que você tinha uma tendência, assim, a trabalhar com essa área? Você se envolver? É, eu sempre procurei trabalhar com a parte eletrônica, com... E com o meio artístico também. Logo depois desse período, eu já... É, eu e os meus irmãos, a gente... Desde adolescente, muito que seja, a gente começamos a tocar em banda, né? Você toca o que, Tiago? É... Eu toco teclado. Tocava, né? Eu tô aposentado da... Mas tocava bem mesmo, sim. Sim. Tocava bem ruim. Dava pro gasto, né? É porque é o seguinte... Você tem cara tocador de triângulo, mas... É porque é o seguinte... É... No início dos anos 2000, aconteceu uma pequena revolução cultural, que foi o pagode. O pagode foi uma tremenda inclusão social através da música, porque é um ritmo muito fácil de executar, muito fácil da pessoa aprender. É um primeiro passo muito bacana pra quem queria aprender e ter uma profissão na parte de música. Então, assim, aqui em Mossoró a gente teve esse acesso e aqui em Mossoró tinha muitas bandas de pagode na época, né? Aqui tinha BD Samba, Coisa de Samba, Imenso Samba. Uma das bandas que eu toquei também foi a Mistura de Raça, tinha Swingueira. Praticamente todas essas bandas de pagode eu cheguei a tocar nelas. E a última banda que eu cheguei a tocar que foi antes de entrar na faculdade foi o Ache Power. Mas eu sempre gostava, mas não era nem por questão financeira, porque a gente gostava pra... A gente ia pra curtir mesmo, né? Pra curtir, pra se divertir. E às vezes, nem sempre, às vezes dava um dinheirinho na banda também, né? Então a gente juntava o útil e o agradável. Você e seu irmão, né? Foi interessante saber que Berg participava também, né? É, eu já toquei na banda com o Berg lá, Coisa de Samba. Um abraço aí pra Berg. Berg lá do universo musical. Berg definitivamente, é um cara que tem que vir aqui, pô. Berg tem história pra eu falar. Berg tem história. Tiagão, e seu irmão também tocava o quê? Seu irmão é o que tem um restaurante, né? É, meu irmão, ele tocava guitarra. Nessa época, ele tocava cavaquinho. O senhor era doido pra aprender a tocar cavaquinho. Só que eu nunca toquei nada, velho. E logo depois, ele aprendeu a tocar guitarra. Tocou na época, era considerado uma das melhores bandas aqui de Mossoró, que era o Flomania, né? A banda de dinheirinho aqui. É. Ele tocou guitarra lá. E logo depois, uma banda lá de São Paulo já chamou ele pra tocar, acariciar ele. Aí ele, acho que ele tinha uns 12 anos, ele foi, 12, 13 anos, ele já foi morar em São Paulo, sozinho. Fez, irmão? Foi. E ele? Meus pais e minha mãe aqui ficaram desesperados. Meu pai até teve problema, porque eu teve que sair de perto do filho com ele bem jovem, né? Aí teve receio. Ele passou quanto tempo lá, Thiago? Acho que ele passou uns 3 anos lá em São Paulo. Aí, perto dele vir, ele já montou o estúdio aqui também. Ele já, essa questão de estúdio, assim, foi mais ideia dele, né? É, de estúdio musical, né? É, porque ele teve contato com o estúdio musical lá, ele gravava já muito lá em São Paulo. E trouxe isso daqui pra Mossoró, trouxe as técnicas, as coisas que ele aprendeu lá, trouxe pra aplicar aqui. Que aqui não tinha muito mercado, não atuava muito no mercado. Algumas coisas que ele trouxe pra cá não tinha nesse mercado. Uma gravação em estúdio de qualidade, como tem hoje aqui em Mossoró. Entendo, perfeitamente. Thiagão, aí depois disso aí, depois desse ocorrido, como é que foi a sua trajetória? Depois que você fez esse projeto? Depois da música? Olha, até mesmo durante a música, né? Eu sempre fui multitarefa, digamos assim, né? Na época eu tocava música, eu estudava também no Senai, eu estudava mecânica, né? Que englobava toda hidráulica, pneumática, soldagem, usinagem, toda essa parte, assim, de mecânica. Eu tenho uma formação profissional lá no Senai, né? Na época, assim, era muito difícil, porque eu sempre estudei em escola pública e é como se você faz uma prova, como se você... Como se fosse um vestibular, pra você entrar e você participa dessa seleção pra conseguir entrar no Senai. É um curso, o curso é gratuito. Eu pensei que era tipo pago e é bem fácil de acessar aqui. Não, tem pago. No Senai, no Senai, sim. Não, no Senai tem pago e tem esse programa social mesmo, que é através de seleção, né? Entendi. Então, você faz a prova, você faz a prova e, assim, convenhamos, é muito difícil entrar, porque na época, nos anos 2000, quem tinha uma formação profissional nessa área, tinha muito acesso a emprego por conta da Petrobras, a atuação da Petrobras aqui em Monsoró. Eles chamavam logo, né? É. E eram apenas, cada turma, eram apenas 15 alunos, porque eles têm um método didático muito específico, porque tem bastante prática. Você vai, faz a parte teóricazinha, depois já perdeu a parte teórica, vai lá e faz na prática mesmo. Por isso, é um curso muito bom, porque você aprendeu a teoria, eles já colocam pra você praticar de imediato lá. É, é um diferencial, né? E é um equipamento pra cada aluno, professor altamente qualificado. Acompanhar, né? Aluno por aluno. Isso. E, inclusive, tem um cliente meu, que se tornou amigo, que ele foi terceiro lugar mundial nas Olimpíadas do Conhecimento, o cara aqui em Monsoró. Eu acho que a gente tinha que convidar ele também. Com certeza. Lucas Landrini. E ele se tornou professor lá no Senai, e o aluno dele foi campeão mundial na UOS Skills, e hoje ele tá morando nos Emirados Árabes, o aluno dele. Então, assim, é uma história bacana mesmo, o do Lucas, é um cliente mais forte, uma empatia muito forte por ele, porque ele tem essa história no Senai também, a gente gosta de algumas coisas. E o Senai é um excelente talento, né? O próprio Júlio, né? É, também estudando no Senai, o Senai é uma escola excepcional. E eu digo mais, quando eu saí do Senai e prestei vestibular para a UERN, em administração, eu fiquei frustrado porque a capacidade de ensinar a UERN, os métodos didáticos, não chegam nem perto de uma escola como o Senai. De longe mesmo. Então, é bem... E você vê isso muito, não denigrando... Lá na UERN tem muitos bons professores, mas a dedicação dos professores do Senai com os alunos é algo excepcional, é excepcional. Os professores, eles doam ao máximo mesmo lá, doam tempo. Eu digo isso porque teve um período que, na época, eu fazia o segundo lugar, a escola ficou em greve. Eu viajei para São Paulo, fiquei um tempo lá e passei mais tempo do que devia lá em São Paulo. Quando eu voltei, eu voltei super atrasado. E para recuperar lá no Senai, teve um professor meu me ajudando no noturno, né? Que eu fazia pela manhã e à noite também. O professor considerava, quando ele ia lá, ele considerava eu fazer as tarefas à noite também. O pessoal sempre me ajudou. E eu mesmo lá em São Paulo, a coordenadora do Senai ligando para mim. Ah, o que é que está acontecendo? Volta aqui. Tem uma preocupação dessa... Resgatando mesmo a lei, né? Que é Betinha. Eu não esqueço jamais. Foi pessoa que me resgatou para o Senai, Betinha. E professores da época, isso daí já faz uns 18 anos. E tem professores que eu tenho contato até hoje, o Antônio Carlos, que depois que eu saí... Você foi até o fim? Você fechou? É, terminei o curso lá. Dois anos, né? Foram quase três anos o curso. Porque assim, não é um tempo exato, né? É uma carga horária que você tem que cumprir lá. Entendi. Então, se você não bater aquela carga horária, você não fecha o ciclo? Não, não fecha não. E na época, o meu sonho era trabalhar numa empresa de engenharia, né? E quando eu estava estudando lá, abriu o programa Jovem Aprendiz aqui no Brasil. E eu fui o primeiro Jovem Aprendiz aqui em Mossoró. Aqui em Mossoró? É, fui o primeiro Jovem Aprendiz, até porque também eram para alunos que se destacavam e tinha a faixa etária também. Que para eu não perder a oportunidade, que eu tinha 17 anos, que o programa vai até... Não pode ter 18 anos, né? Aí, eu já era um dos alunos mais velhos da turma, então, eles me selecionaram para ser o primeiro lá, o piloto desse projeto. Eu trabalhava numa empresa de engenharia, estagiava, na verdade, né? Na empresa de engenharia, bem aqui próximo. Ela operava ali de frente ao Hotel Termas. Era bem próximo aqui do estúdio. E eu praticamente morei a vida inteira aqui no estúdio. Você sempre morou aqui? Nesse mesmo local que é hoje? Desde 94 que a gente mora aqui. Desde 94 que a gente mora aqui no... E como é que foi a sua experiência como jovem aprendiz, Thiagão? Olha, de início, a gente tinha a fantasia de ver uma parte bem técnica, um negócio bem romântico da profissão, mas, na prática mesmo, acabou que era mão na massa, um negócio meio pesado. Você fazia tipo de função lá? A usinagem de preparação de tubo para a soldagem e, às vezes, fazia ponto de solda para o soldador concluir a solda lá. Só que, como eu era menor, na época não tinha tanta fiscalização, né? Só que, quando eu era menor, nas primeiras fiscalizações que tiveram, não chegaram a autuar, né? Aí, quando explicaram isso para as pessoas lá, que as normas... Você realizava serviços que não eram da sua alçada, tipo assim, Thiago? Não, não. Não é porque não era da minha alçada, é porque, por ser de menor, não poderia atuar fazendo essas funções, né? Abusaram de você. Não, na verdade, por mim, eu ficava fazendo, porque eu achava legal. Só que aí... Era contra as normas, né? É, só que me passaram para o escritório. Para mim, ficou muito monótono, né? E, depois desse meu trabalho com eles lá, eu não cheguei mais a atuar na área da Petrobras, né? Até porque meu pai também abriu uma empresa, eu fui trabalhar com ele lá. E, logo depois, eu entrei na faculdade. Você fez faculdade em que, Thiago? Faculdade em que, Thiago? Administração na UER. Concluiu? Não concluí, eu abandonei a faculdade. Foi mesmo, bicho? Abandonou em que período? Foi igual a mim. Eu estava perto de finalizar o oitavo período. Ainda foi bem longe, hein? Foi, mas teve um período conturbado, assim, no meu trabalho, que a gente vai chegar lá. Mas eu não me arrependo de ter deixado a universidade, não. Eu acho que hoje, é... Muito mérito para a pessoa ter um curso superior, mas não quer dizer que você vai chegar ao sucesso só se você tiver um curso superior hoje, né? Hoje a gente tem muitas opções de mercado que você pode seguir um sonho, alguma coisa. Claro, claro. Mas tudo trabalhando de forma coerente e dentro de uma realidade. E diga-se de passagem que algumas das mentes mais brilhantes da humanidade fizeram o mesmo, né? Abandonaram a faculdade para seguir seus sonhos. Exatamente. Abandonaram os seus cursos de graduação para seguirem aí os seus sonhos. Tiagão, você também é um cara que a gente pode considerar jique, nerd, né? É um cara que trabalha hoje em dia com o que ama, com o que gosta, com fotografia, com produção audiovisual e tudo. Mas você também é um cara que já foi, inclusive, você trabalhou na Samsung, não foi diretamente, né? Para a Samsung. Exatamente. É um fanboy da Samsung, inclusive, para quem conhece, sabe que você é fanboy da marca. Mas conta um pouquinho para a gente aí como foi sua experiência lá na Samsung, como é que funcionava e essa paixão toda sua aí por essa marca especificamente. Não tem como eu falar da Samsung sem falar da Miranda Computação, né? Que foi a empresa de computação aqui do shop. Como eu tinha falado, eu sempre gostei de informática, eu sempre gostei de computadores, jogos. Fiz de forma, vamos dizer, precoce, eu fiz uma rede aqui com meus vizinhos para dividir a internet. Fez um gato. Eu sempre gostei de informática, do mundo nerd aí, que o pessoal fala, às vezes, até com certo preconceito. Mas eu sempre gostei desse mundo e eu disse, não, vou procurar trabalhar numa empresa desse ramo, porque é o que eu gosto, eu acho que eu vou me dar bem lá. E trabalhei três anos na Miranda Computação e fui abrir uma loja da Samsung aqui no shopping. E houve essa oportunidade para eu trabalhar lá para... Diretamente com a Samsung. É uma empresa lá de São Paulo, me contratou para trabalhar para a Samsung, atendendo essa loja aqui em Mossoró, né? Aí eu trabalhei alguns anos com ela, o cargo extinguiu, a loja fechou lá. Voltei a trabalhar na Samsung novamente, lá na Miranda. Inclusive, antes disso também, eu trabalhei em uma das empresas... Hoje é a maior empresa de tecnologia do Brasil, que é a Multilaser, né? Trabalhei diretamente para eles também, na parte de promotor e marketing com eles. Na Samsung eu era consultor sênior. E na Miranda lá eu trabalhava com a parte de vendas. Só que todo mundo dizia, ah, esse homem é para trabalhar como técnico. Aí eu disse, não. Eu já tinha trabalhado com técnico, mas eu queria aprender vendas, eu queria aprender a trabalhar lidando melhor com pessoas. É, uma experiência com vendas. Cara, e assim, continuando nessa pegada aí, falando em... Como foi a entrada dele na Samsung, que eu perdi? Na Samsung, eu estava trabalhando na Miranda e a pessoa que operava essa função da Samsung acabou me indicando porque ela ia sair. E passei esse período na Samsung, foi um período de grande aprendizado, porque é um trabalho que a mudança é constante. Todo dia tem um aparelho novo, todo dia tem uma função nova, uma atualização de software, você é direto com treinamento, você viajando para outros estados, ir para São Paulo, para Recife, Fortaleza, e você não vê uma empresa investindo, uma empresa local aqui, investindo isso, tudo por conta deles. Investindo assim no funcionário, porque eles queriam trazer um serviço de excelência, um atendimento de excelência para o cliente. Então, sempre que tinham lançamentos dos top de linha, a gente viajava, aprendia tudo sobre os aparelhos para trazer para o cliente aqui. Mas não eram todos, né, Tiago? Eu acho que ele seleciona alguns, né? Alguns treinamentos, treinamentos que eram Brand Shop, era exclusivo para os consultores sênios, que trabalhavam em algumas redes específicas. Aí era mais frequente esse treinamento para esses consultores. Tiagão, e continuando aí nessa pegada G, me diga uma coisa, essa sua paixão por jogos, que você é um cara que adora jogos, pelo que a gente conversa aqui, às vezes nos bastidores. Sempre jogou, inclusive, jogos de mundo aberto, né, Tiago? Também jogou... E hoje faz streaming de F1, né? Na minha adolescência, eu cheguei a jogar muito, por influência de alguns amigos aqui, inclusive de amigos que trabalham com empresas de informática aqui em Mossoró, jogos de RPG, que é um... Eu achei muito bacana porque... Quais eram os jogos aí, para a galera da nossa geração? Jogava o quê, cara? Eu cheguei a jogar contra o Strike. Cassio, ele só conhece isso. Cassio só conhece isso, Cassio. Ele bate o Leifield. E Ion também. Joguei Ion, né? Que é um jogo da NC Software. E é um jogo que tem muitas pessoas jogando... São milhões de usuários, né? Ao mesmo tempo. Milhões e milhões de usuários. E uma das coisas que a gente achava mais legal fazer era zoar o jogo, porque na época era muito comum a gente usar hack, sabe? Para deixar... Para a pessoa entender. A gente deixava o nosso personagem mais bombado usando um hack. A gente colocava poderes maiores do que os outros personagens no hack. Rapaz, que encontro inusitado. Eu estou ao lado de dois homens que viveram a margem da lei quando eram mais jovens. Graças a Deus, acobertados pela menoridade. Cassio, que era um cara que desejava ser o senhor das armas. E esse homem era o cara dos gatos da internet, dos gatos do jogo, do hack. Mas era muito bacana, sim. Porque você conhecia muitas pessoas que não tinha acesso de conhecer pessoalmente. E não tinha rede social, assim. A gente estava prestes a conhecer o Orkut, né? Mas tinha algumas coisas na UOL, alguns chats na UOL que vocês comunicavam com outras pessoas, mas não tinha essa interação de rede social. Ainda não tinha o P-Speak, não, né? É, não. Aí, essa questão do jogo, muita gente, no início dos anos 2000, teve essa paixão pelo jogo online, justamente essa maneira mais fácil de você interagir com... Porque os outros personagens lá eram outras pessoas. Então, você interagia com essas pessoas como você está interagindo hoje na rede social. Só que quem teve acesso a esses jogos naquela época era uma coisa mais precoce, né? E era empolgante, né? E era chato de você ficar... E diga-se de passagem, era mais sadio também nessa época. Justamente. Era muito bacana. Hoje em dia, esse chat... Esse intercâmbio aí era show. Não, e tinha uma interação assim porque você se juntava com pessoas que não conheciam para fazer uma missão e um tinha que cooperar com o outro. Eu fiz boas amizades dessa forma. Algumas eu preservo até hoje. Eu jogava um jogo de... Era Taekwondo o nome, não sei se você chegou a conhecer. Também do mundo aberto. E eu conheci lá um dos caras que era do meu time. Era Tristan. Era o... O nick dele. Eu esqueci o nome dele. Agora me falha a memória. Mas ele era engenheiro da Ferrari mesmo. Na época que Felipe Massa estava lá ainda na equipe Ferrari. O cara era... Não tem essa questão de classe social, né? Não, é tudo igual. Pegar qualquer... Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp ainda hoje que a gente joga online que é Forza Horizon. Conheço. Need for Speed também que a gente joga com muitos jogadores assim. Tem amigos do Brasil inteiro aqui que jogam com... E amigos de longa data, né? Já faz bom tempo e a gente sempre fica conversando, mantém contato, né? Tinha... Na época tinha... Também quando jogava os RPG tinha muito amigo da gente que morava nos Estados Unidos, no Canadá. E era a interação... Era o intercâmbio cultural que a gente fazia também. Tinha... Tinha pessoas de... Hoje em dia esse ambiente chega a ser um ambiente até perigoso, né? É, hoje em dia tá muito hostil porque eles... Muito tabaco dizendo toque fogo na casa, meu filho. Hoje em dia eles se aproveitam pra... Porque tem muita criança tendo acesso a jogos indeviz, né? Porque todo jogo tá lá... Tem uma faixa etária. Tem uma classificação de idade pra cumprir. Até nos jogos com classificação esse pessoal infelizmente, infelizmente tá metido. Eu tava vendo a matéria esses dias... Acho que foi no Jornal Nacional daquele jogo Roblox parece que é um jogo de mundo aberto também e com a faixa etária se eu não me engano é a partir dos oito anos e tava acontecendo diversas situações lá, sabe? É, mas é porque assim às vezes até o jogo mais inocente que não tem sangue não tem aquela violência explícita no jogo mas só que às vezes tem um adulto do outro lado com más intenções, né? Exatamente. É um jogo vamos dizer que é pra criança mas às vezes tem um adulto do outro lado que tem má intenção e acaba corrompendo essa inocência da criança, né? Tiagão, e o Cássio tava dizendo cara, o Tiago ele é o... ele entende tudo de rede social, né? Vemos e convenhamos Cássio, a gente... É. Mas o cara que... de jogos de fotografia essa questão do audiovisual mas conta pra gente eu acho que a maior curiosidade do pessoal aqui é a que Cássio também tava falando que é a questão das redes sociais, né? O que é preciso hoje pra estar bem engajado nas redes pra... Né, Cássio? Como foi que você teve essa sacada, né? De você entrar nesse mercado mesmo assim de... de investir porque, por exemplo quando eu tava almejando fazer esse projeto eu... eu... eu não tinha um norte eu disse, cara eu vou ter que... quem é que opera esse sistema? Eu lembro que Cássio dizia até assim será que aqui em Mossoró existe alguém que faça... é... que preste esse serviço pelo menos tem uma consultoria como a gente monta o esquema das câmeras e tudo e... foi quando o Nicolas avisou a gente que tinha você que você já tinha praticamente todo o estúdio preparado, né? Eu de caramba eu não acredito que aqui em Mossoró tem alguém um idealizador, né? Que querendo ou não você saiu na frente de todo mundo, né? É que... que na verdade assim... de início eu pensei no estúdio apenas pra vídeo de fotografia não pensava em transmitir, né? É... eu tava me desligando de uma empresa aqui próximo de Maracanau é uma empresa de cerâmica lá eu era é... trading marketing dessa empresa só que eu viajava muito e queria ficar mais tranquilo meu filho tinha acabado de nascer e eu disse não, vou começar a fazer meu estúdio de fotografia me aperfeiçoar fazer mais alguns cursos aqui e fazer trabalho de fotografia e filmemaker só que eu fui acumulando alguns equipamentos pra fazer uns trabalhos diferenciados e fazendo um curso sobre mercado eu fiz uma análise que é... o podcast vai além do que a gente consegue ver só na transmissão porque é uma ferramenta que vamos dizer uma pessoa que está com uma semana lotada precisa colocar conteúdos nas suas redes sociais e você dedicar duas horas da sua semana você vai lá faz um podcast a transmissão ao vivo isso fica gravado e você pode fazer esse curso então você fez uma transmissão um conteúdo longo extenso com uma qualidade você vai mostrar uma certa propriedade no seu assunto e isso daí você vai dividir essa transmissão e fazer pequenos conteúdos que você pode ir colocando nas redes sociais durante o mês né então assim você em um dia em poucas horas você gravou um conteúdo que vai ser lhe ser útil por muito tempo e hoje em dia pessoal pra gravar conteúdo pra internet às vezes perde muito tempo perde quase um dia todo pra ter quatro cinco minutos de conteúdo lá no Instagram ou no Youtube porque você vai ver muita gente que só posta uma duas vezes por mês ou por semana então isso daqui é muito para as pessoas que não tem tempo profissionais liberais que passam o dia no trabalho chega aqui a noite faz a transmissão depois faz os cortes e você pode postar no Instagram no Facebook até mesmo novamente no Youtube então além de você tá fazendo o seu conteúdo aqui caso por exemplo o seu canal o convidado pode utilizar esse conteúdo pra rede social dele também né e a gente tem outros projetos de podcast aqui que profissionais de várias áreas vem e mostra o seu serviço aqui e a gente pega essa gravação e coloca nas redes sociais deles então você já quando você montou toda essa estrutura você já visualizou esse esse take de projetos de pegar aquele aquele conteúdo audiovisual e projetar ele também pras redes sociais justamente isso daí dentro da realidade de cada cliente né porque às vezes o cliente tem um projeto e às vezes o cliente não tem um projeto ele faz tem pessoas que faz um hobby e tem pessoas que tornam aquilo pronto uma maneira de trazer clientes pra um know-how dele e além do portfólio que você mostra as pessoas que você tá trabalhando o network também de quem faz o podcast toda semana a gente tá recebendo pessoas influentes pessoas interessantes que trazem uma história bacana é uma coisa que a gente não fica entediado pra mim ficar do outro lado lá controlando e escutando as histórias que vem aqui é como se fosse uma terapia é uma terapia é prazeroso é muito bacana eu acho assim que por exemplo o que eu acho mais top aqui desse podcast é que você pode extrair um pouco o lado informal da coisa da vida da pessoa que muitas vezes no dia a dia você vai pegar mais o profissional dela e aqui eu posso ir pra outras vertentes ver como é Tiago fora do lado profissional como é Tiago no lado profissional e sem falar no que eu aprendo no que você já passou na sua experiência de vida naquilo que você tem a nos acrescentar então assim esse projeto do podcast pra mim foi um foi um das melhores experiências que eu tive no final de 2021 pra o início de 2022 porque me deu know-how me deu conhecimento me deu experiência me deu network conheci pessoas maravilhosas inclusive o pessoal do Tchê do Salão Jovem muitas pessoas que passaram aqui que deixaram marcado assim a minha vida em aprendizado em força de vontade eu acho que pra você não é diferente né pois é cada um que vem aqui deixa uma lição pra gente às vezes vem uma pessoa jovem e mostram uma realidade que a gente não consegue mais enxergar porque a gente vive num mundo de mudanças muito acelerada né então a pessoa que tem uma cabeça mais aberta como o jovem hoje ele consegue ver várias coisas que a gente não consegue ver a gente tem a nossa contribuição de uma experiência já você hoje chega por exemplo hoje eu estou com 35 anos eu já considero ter uma experiência nesse assunto aqui mas eu sou bem ciente que no dia que eu incorporar uma pessoa bem jovem pra trabalhar aqui no instituto também ele vai ser uma ele vai ter uma outra visão né vai ter uma visão mais vai ser uma pessoa que pode dar uma virada de chave também né e a gente tem que sempre trabalhar nesse pressuposto que sempre vai ter alguém sempre vai ter alguém que vai ter um conhecimento a mais pra somar com a gente né a gente nunca vai ser dono de todo conhecimento aqui não por mais que a gente se esforce tente eu sou uma pessoa que graças a Deus eu me dedico muito tempo pra estudar e e ver essas questões tentar melhorar tentar fazer eu sempre busco feedback dos meus clientes mas eu sei que a gente tem um limite de conteúdo pra aprender ninguém vai conseguir aprender tudo nem que seja mesmo numa profissão ninguém vai conseguir aprender tudo aqui cara uma grande verdade é que aqui no imagino Tiago que não não trabalha só com o cardcast mas também tem outras experiências aqui de outras outras produções de conteúdo mas falo pela experiência que a gente tem Cássio sempre comenta isso inclusive que é uma grande realidade a gente aqui coleciona experiências e coleciona lições né Cássio muita história bacana aqui como de Sandro de Gilberto os meninos da night party enfim quase todo dia quando termina uma transmissão o cara diz como é que eu não pensei nisso antes como é que eu não vi isso assim cara no passado o episódio passado eu só pensava nisso papai vamos fazer festa cara porque a gente não pensou nisso né cara porque Cássio é o tipo do cara que é assim você conhece o Pink e o cérebro não que eu seja o Pink eu não sou o Pink aqui na besta eu estava deduzindo mas Cássio com certeza é o cérebro porque Cássio tem um negócio fazer o que amanhã parece que eu estou vendo o cérebro vamos tentar dominar o mundo parece que eu estou vendo não mas a gente tem que estar aberto assim a novas ideias eu digo a Cássio vamos fazer isso vamos fazer aquilo a gente eu e ele a gente se dá muito bem exatamente por isso porque a gente tem a mente aberta a gente é flexível as ideias que a gente absorve é muito importante isso aí porque as pessoas muitas vezes vou dar um exemplo aqui tem esse copo aqui o avô dele fabricou esse copo que passou para o pai dele que passou para ele e a tendência desse copo hoje no mercado está em queda e ele insiste naquele copo até morrer e ele não absorve o conselho de ninguém para ir para outra área ele morre tentando e muitas vezes hoje em dia essa não é a melhor saída e de repente tem uma terceira pessoa que está só de passagem e diz assim porque vocês não botam uma tampa com um suporte bacanudo disso aí aí engaja o projeto e estoura e ele começa a vender e faturar copo de forma assustadora então assim a gente tem que ter essa consciência hoje o empreendedor você é um empreendedor isso aqui é um negócio isso é um business você tem que ter essa mente eu gosto de passar para todos que estão nos assistindo que a gente tem que ter a mente aberta a novas ideias e saber pegar aquelas ideias que o outro está expondo para a gente e tentar encaixar no nosso negócio justamente é um processo de melhoria constante a cada cliente que senta aqui a cada pessoa que eu encontro na rua e chego e falo de um programa que assistiu um programa de podcast e é uma experiência nova que a gente vai adquirindo e tentando sempre melhorar tentando sempre melhorar a qualidade de áudio qualidade de iluminação da imagem hoje hoje isso daqui é uma realidade graças a por que a gente está num mundo globalizado porque se você pensasse há pouco tempo atrás uma pessoa do meu padrão não teria acesso a equipamentos como esse a parte técnica como essa um suporte de internet para você transmitir assim ao vivo até pouco tempo você só imaginava isso que era coisa de televisão você não imaginava que a gente ia ter esse tipo de transmissão e isso e até mesmo em outros estados mais envolvidos você não imaginava que ia ter esse tipo de transmissão ao vivo para quem quiser assistir em qualquer lugar do mundo esse chovo está aqui falando se a pessoa estiver lá no Japão o cara vai estar me vendo me assistindo aqui simultaneamente e se você falasse isso há pouco tempo atrás daqui uns dias a gente vai fazer transmissão que nem a TV está fazendo você é um louco pega o doido então assim agora já você você for falar com uma pessoa mais jovem isso daqui é a mesma coisa que eles fazem para a escola coisa mais Tiagão eu gostaria de fazer um gancho antes que eu esqueça você falando aqui questão de equipamento questão de investimento como foi assim você pegar por exemplo você acha que você pegou o dinheiro da sua quando você saiu do último da cerâmica para investir todo em equipamento o que passou na sua cabeça será que vai dar retorno será que eu estou fazendo um negócio de maluco eu estou trabalhando muito alavancado o que é que passou na sua cabeça aí cara isso daqui foi uma conversa que até a gente já teve uma vez que um dia eu estava chegando meu trabalho eu já estava assim saturado porque eu viajava muito estava muito desgastante e eu cheguei eu olhei aqui para cima da garagem meu estúdio aí é na garagem em cima da garagem em cima da laje da garagem aqui eu olhei para isso daí e eu vi meu estúdio lá eu visualizei isso eu disse não eu vou fazer mas já com o estúdio de podcast assim não o estúdio de podcast não eu sempre gostei muito de tecnologia eu tinha duas câmeras quando eu for abrir o meu estúdio eu vou comprar uma terceira câmera e comprei outra câmera de backup porque eu fazia filmagem e fotografia eu disse não essa câmera é fotográfica eu vou deixar só para o estúdio fotográfico e vou ter a câmera principal e uma câmera de backup para filmar e acabei atualizando de novo o equipamento ia colocar a câmera para vender e acabei que não vendendo as câmeras fui acumulando né e um dos meus clientes eu tive uma ideia de fazer um podcast para ele mas foi um podcast bem simples né eram os meus dois clientes aqui falando e tudo e a gente fazia transmissões para ele e tudo aí eu fiquei pensando esse rapaz eu vou pesquisar aqui a viabilidade só que melhorar aqui a qualidade da transmissão os equipamentos e tudo iluminação microfone para uma mesa de som melhor e tal para fazer uma transmissão para o youtube e outras redes sociais eu fiz essa pesquisa não vi ninguém fazendo isso aqui em Mossoró e para mim foi até bom essa pesquisa porque me mostrou uma realidade que eu não imaginava tudo do podcast não tinha no mercado tinha demanda também porque na época que você me procurou mesmo antes de divulgar o seu várias outras pessoas já foram me procurando e graças a Deus a gente está tendo trabalho toda semana temos várias transmissões aqui é um trabalho que praticamente todos os clientes fazem semanal então é uma coisa recorrente é um trabalho que a gente consegue umas conexões muito boas com outros clientes vários clientes que já vieram aqui por exemplo para você depois que saíram já entraram em contato comigo para uma fotografia ou uma filmagem alguma coisa assim essa parte do network essa parte do network aqui também que é sensacional né e essa a parte técnica é sinceramente assim eu não eu nem vi acontecer porque é eu praticamente já tinha os equipamentos aqui e só fiz otimizá-los para o podcast entendi você só mudou a rota e uma curiosidade assim por exemplo é no eu estava planejando fazer isso só que no dia que a gente fechou o seu podcast por exemplo eu não eu não tinha mesa essa mesa aqui eu não tinha mesa né é nem a base nem o tampo né e eu digo meu irmão como é que a gente vai fazer ter nenhuma mesa massa vai receber o podcast do cara eu fui justamente lá no Lucas peguei comprei o material para fazer a base o metalão para fazer a base fui lá no Lucas outro dia a gente fez a mesa lá botei no meu carro e trouxe para cá e botei lá a mesa peguei uma porta uma porta era nova a porta né que ela não tinha sido usada e os primeiros podcasts foi uma porta e uma uma base que não tinha nem sido pintada ainda que a gente fez eu disse não vou fazer eu já disse o cara que tinha que ia fazer agora vou ter que dar um jeito é cara isso é uma das características que eu acho primordial você não dá desculpa a gente que é empreendedor a gente vai para cima dá um jeito tem que fazer o negócio acontecer tem que correr tem que te chamar a responsabilidade é que nem aquele aquele jogador aquele atacante que no final da copa do mundo o cara está um empatado ali e ele chama a responsabilidade para ele e decide a parada o cara tem que se não eu disse que ia fazer agora eu vou vou para cima eu disse que ia fazer e vou fazer e pronto e acabou e as vezes se você não faz isso você acaba entrando em uma zona de conforto muito grande e você fica parado você fica esperando as coisas acontecerem e não vai lá e faz você tem que ser uma pessoa tática mentalmente mas você tem que ter ação não adianta você ter meio mundo de conhecimento na cabeça se você não colocar em prática se você tiver muito conhecimento e não colocar em prática você vai ser um obeso mental obesidade cerebral você tá cheio lá de informações e também não compartilha com ninguém é uma das coisas que que eu sempre falo para todo mundo olha se você tem um conhecimento e poder passar para uma pessoa não tem coisa melhor para você fazer conhecimento é que nem um fogo fogo você tem aqui o fogo numa vela aqui o fogo numa outra vela é uma coisa que quando você divide ela se multiplica é uma coisa é uma totalmente inversa a matemática o conhecimento é do mesmo jeito da chama e a vela sempre que você divide o seu conhecimento você tá multiplicando o conhecimento é uma das coisas que eu faltei falar aqui porque eu não escolhi ser fotógrafo assim eu queria muito fazer filmagem trabalhar com clipe de banda essas coisas que eu ainda faço até hoje mas eu fui estudar fotografia porque na filmagem tem que ter fotografia só que teve uma situação que uma pessoa decidiu dividir o conhecimento dela comigo tava lá trabalhando na Samsung ainda e comprei uma câmera a minha primeira câmera foi uma T6i essa câmera que tá apontada pra mim e tem um amigo meu que trabalhava na loja ao lado na R-Rap ele disse cara eu tô querendo aprender fotografia mas tô com dificuldade e tal aí ele disse Thiago eu trabalhei com o melhor fotógrafo aqui de Mossoró vou falar pra ele que eu sou seu amigo pra você ir visitar ele e ele lhe dar umas dicas ensinar alguma coisa assim ele disse meu irmão você vai fazer isso pra mim vou na hora só que um dia eu tava lá trabalhando de boa lá aí chega o cara lá na Miranda quem é Thiago? aí o supervisor opa aqui é ele aí tudo bom Thiago? prazer meu nome é Pacífico Medeiros o Deisson falou comigo meu filho se você quiser aprender fotografia pode ir lá no meu estúdio que tá de portas abertas mas aí foi um tapa na minha cara porque eu nunca queria imaginar que uma pessoa ia chegar ia me convidar pra aprender alguma coisa assim e eu digo meu amigo como é que o cara nem me conhece e diz e você vê assim que foi com carinho uma empatia tão grande que eu já no primeiro dia já me considerei amigo do cara porque o cara foi de uma gentileza que você não vê ninguém com a gentileza dessa por hoje não o cara hoje é o fotógrafo mais premiado aqui da cidade é uma pessoa incrível o Pacífico Medeiros foi o cara que abriu as portas pra mim assim me chamou pra ir até lá me mostrou vários livros o cara que me inspirou ele foi fazer ensaio me chamou pra ir pro ensaio com ele e mostrando amigo não é todo profissional que chega e faz isso não é difícil é muito difícil o cara separado o tempo dele a gentileza dele de ir até você não você ir até ele né isso ele não esperou eu que eu ia até lá ele chegou e foi me fazer o convite meu amigo isso daí é de uma humildade isso daí é de uma gentileza e a gente repensa muitas vezes a gente vê só coisa ruim na televisão assim e repensa e diz que o ser humano ainda tem jeito meu amigo tem muita gente boa nesse mundo só que você precisa acreditar se você não acredita você vai estar sempre do lado de pessoas ruins se você acredita só tem pessoas ruins você só vai atrair pessoas ruins você tem pensamentos ruins você só atrai coisa ruim então assim você tem o pensamento bom você tem o pensamento positivo você tá com essa vibe com essa energia bacana também eu acredito que você vai atrair pessoas boas pra você também Tiagão é uma curiosidade assim minha que você como você é o cara da tecnologia que manja mais do que eu e Carlos aí é eu queria fazer uma pergunta a você sobre essa questão de multiverso o que você me diz aí essa questão de que o pessoal tá muito abordando essa questão de multiverso metaverso a sua opinião aí resumida sobre esse assunto olha é é uma ideia ainda que houve muita especulação só que a gente sabe que para as pessoas hoje para a maioria das pessoas hoje não é uma realidade ainda esse mundo um metaverso né esse mundo paralelo esse mundo virtual é mesmo muita gente sendo ligada às redes sociais e tecnologia a gente sabe que é é preciso uma evolução no pensamento do ser humano pra chegar e fazer parte disso não é todo mundo que vai abrir mão agora do físico pra ir 100% pro virtual e muita gente tem medo de dar esse primeiro passo porque não tem não tem garantias pra essas coisas não tem garantias é como você empreender não tinha garantia que o podcast ia dar certo não tinha garantia nenhuma que isso daí eu a maioria das pessoas tem medo de arriscar mas para essas pessoas que estão dedicando tempo estão dedicando estudo dinheiro e tudo e está investindo agora as pessoas estão plantando agora antes das outras vai colher mais rápido os pioneiros sempre se destacaram é pra todo mundo agora a gente não tem informação suficiente pra dizer como é que você vai se dar bem passa isso aqui você vai garantir sucesso a gente não tem como garantir sucesso nem na vida real imagina o metaverso mas assim você tiver uma expertise alguma coisa nova pra aplicar lá sendo pioneiro é bem provável que você vai se destacar lá mas é uma coisa que é inexplorada ainda também você vai ser pioneiro é uma coisa que não é muito explorada que você vai ter um risco maior também quantas embarcações naufragaram da Europa pra cá vai ter muito naufragio é uma exploração nova é como se fosse outro continente que a gente tivesse descoberto só que não tem essa fronteira física e você acha que o multiverso está ligado ao metaverso? o multiverso da loucura do Doutor Estranho já é uma coisa bem ficção mesmo é uma coisa que eu acho que o CM que é a parte da Marvel fez lá pra integrar outros personagens que na época a Disney não tinha direito e pra ampliar esse sucesso que está fazendo porque chegou aí com é nessa nessas últimas partes do Guerra Infinita e baixou muito o hype que o pessoal entendeu que tinha finalizado realmente finalizou uma parte só que essa chegada do multiverso vai vai estender vai ampliar os horizontes aí da Marvel pra quem é fã da Marvel aí menina que já pediu pra não dar spoiler eu nem assisti ainda mas eu já recebi um monte de spoiler tem uns spoilers pra gente aí rapaz o que eu posso dizer é que o doutor Xavier vai estar no multiverso da loucura eu tô doido pra assistir é uma ramificação que vai estar lá os iluminados eu não vou nem soltar mais spoiler que o menino já tá tirando os cabelos que não tem ali Tiagão e assim projeção futura qual assim que você tem de ideia futura pra pra você hoje como Tiagão como empreendedor é hoje a gente tá é eu tenho um parceiro aqui que a gente tá fazendo é alguns lançamentos a gente tá fazendo alguns algumas pessoas profissionais para lançamentos de produtos digitais é e por enquanto a gente vai estar focando nesse trabalho em específico como como cargo chefe hoje desenvolvendo esses produtos digitais para alguns clientes depois que esses produtos você vai filmar todo o curso é a gente vai fazer todo o curso toda a filmagem do curso toda a preparação para as redes sociais tudo e quando a gente concretizar isso aí eu vou partir pro meu produto digital também né porque assim eu quero muito ter meu produto digital mas eu vejo que agora não é o meu momento eu tenho que primeiro estabilizar deixar o meu negócio rodando redondinho direitinho e quando eu tiver assim um sucesso eu tenho um sucesso do meu cliente que tiver já estabilizado aquilo eu vou faço o meu e vou fazendo de outros clientes também mas por enquanto a gente vai fazer alguns lançamentos aí de produtos digitais com soluções matadoras vai ser alguma coisa algumas coisas aqui que vai dar o que falar aqui em Mossoró vai ser um negócio vai ser lançado esse ano ainda vai ser lançado a gente já está trabalhando a gente já está é por é nesses últimos 15 dias você entende alguma coisa sobre tráfico pago você que vai executar também ou você vai botar uma equipe para executar a questão do tráfico a pessoa que que eu estou trabalhando com parceria ela que vai fazer a parte do tráfico pago nesses últimos dias a gente já filmou e passou em torno já de uns 40 vídeos ou mais nos últimos 15 dias eu praticamente estou sem dormir aqui vocês rodaram vídeos a gente fazendo filmando e editando direto aqui todo dia todo dia estou fazendo a edição de 8 10 vídeos por dia mas esses vídeos já são para o curso final ou para a rede social essa daí é para o esquenta para mostrar o profissional para mostrar a qualidade do profissional aquela parte de degustação que eu vou mostrar aqui o profissional que eu sou vou mostrar a autoridade do profissional então assim é um investimento muito alto de tempo de tudo porque para você fazer um produto digital não é só você chegar a filmar um curso se anunciar não primeiro você tem que mostrar que é um profissional que tem qualidade é um profissional que vai solucionar aquilo que ele está prometendo e que o material gratuito dele já atende mas se a pessoa quiser algo mais especialista exatamente ele mostra na verdade geralmente a gente faz alguma coisa assim a pessoa tem muito medo de entregar o ouro no digital na verdade é a pessoa entrega tudo antes do curso só que quando a pessoa vai para o curso tem a chave tem a chave que vira lá porque no curso quando ela elabora um curso tem uma didática a organização do negócio é totalmente diferente do que você pegar assuntos aleatórios ali tem todo assunto que está no curso só que a organização didática que tem na plataforma do curso é totalmente diferente daquela que você encontra nas redes sociais é como eu digo pessoal fica os takes soltos e outra coisa na rede social você não tem uma equipe para estar chegando para o aluno e tirando dúvidas e mostrando aquilo analisando o resultado dele e no curso digital também tem as experiências dos outros alunos também que isso conta bastante como é que esse aluno está lidando com isso o resultado que esse aluno ou até cliente de produto digital não é só aluno tem cliente também que vai direto no digital e como é que esse serviço está dando certo para essa pessoa e como é que vai evoluindo Tiagão e uma dúvida assim você para quem está nos assistindo você está aberto a pegar novos projetos de curso de lançamento no momento você está fechado de lançamento a gente está fechando o lançamento porque não tem a gente não tem como se dedicar para várias pessoas ao mesmo tempo um negócio desse porque é um trabalho bem feito é um trabalho bem organizado não tem como você dedicar o tempo com todo mundo agora em relação ao podcast eu tenho duas datas na semana tenho data para mais dois clientes podcast e se a pessoa tiver um projeto bacana também eu sou bem sincero não é só a pessoa chegar aqui e transmitir não a pessoa tem que ter um projeto bacana porque o projeto tem que ser bom para mim e bom para o meu cliente também que não não adianta o cliente chegar aqui faz duas três transmissões e acho que vai ter um resultado em duas três transmissões e não tem e depois fica frustrado e não quer mais transmitir então se a pessoa tem um projeto a gente conversa estuda e viabiliza o projeto para dar certo inclusive eu e Carlos a gente tem um projeto de um curso digital está bem o curso ainda é bem incipiente a gente está começando a traçar é bem verde ainda a ideia o roteiro e tudo a gente inclusive não pode nem dizer mas reconta com você para ajudar a gente na verdade a gente na verdade está montando um esqueleto do que será para vir até aqui conversar com você para chegar apresentar o projeto a você e eu digo assim as pessoas que estão abertas para o produto digital não pense que é só aquele produtor do produto digital tem o gestor de tráfego tem a pessoa que filma a pessoa que edita daqui a pouco vai precisar de vários profissionais cada dia que passa mais específico em algumas áreas ou na falta de todos esses profissionais basta ter um amigo como o Nicolas né o cara do multiuso que quando você tiver uma pessoa especializada em cada em cada detalhe desse vai trazer o diferencial do seu produto digital em relação aos concorrentes né porque no final de tudo sempre que você você trabalha em uma rede social por exemplo no Youtube num produto digital é muita gente quer fazer um negócio que se identifica lá na rede social e a volta do Orkut vai rolar? vamos chegar lá só com esse gancho aqui é e a pessoa quer fazer um negócio com a sua cara mas é o tal do algoritmo que todo mundo fala nada mais é do que o gosto uma solução para a sua audiência entende pô eu acho que tem muita gente que pensa que é a história desse algoritmo eu mesmo sou um passei muito tempo pensando nesse algoritmo esse cabo deve ser igual àquele morfio do Matriz é eu 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 tava estudando aqui as métricas de Youtube né até eu compartilhei com vocês isso daqui há pouco tempo e eu vi que realmente você aplicando os métodos corretos você consegue um resultado bom em pouco tempo muita gente eu não acreditava até pouco tempo eu não acreditava só que assim em três meses eu peguei um canal que tinha zero inscrito fiz um nada em três meses consegui cinquenta e sete mil inscritos e vinte e nove milhões de visualizações em três meses em três meses é fazendo técnicas de SEO que é uma uma maneira que o o seu conteúdo ele seja visualizado através da busca né porque sempre falo pra todo mundo o que é esse SEO hein eu vou resumir pra você vou falar de uma maneira bem simples pra todo mundo entender o SEO é uma ferramenta é uma otimização de busca que você faz pras plataformas de busca hoje o Google é a maior plataforma de busca que existe no planeta hoje você quer procurar alguma coisa você vai lá no Google e o YouTube ao contrário que as pessoas imaginam que é uma plataforma de vídeo é a segunda maior plataforma de pesquisa que existe no mundo só que no formato de vídeo sempre que você vai lá no YouTube você vai lá e coloca por exemplo como fazer uma pizza você não chega lá no YouTube e assiste nada de cara não você pesquisa nele então é uma plataforma de pesquisa então o SEO nada mais nada menos de que você fazer um conteúdo que seja pesquisável um conteúdo que você sabe que o pessoal vai procurar e vai encontrar seu vídeo através da pesquisa é uma ignição para a busca do seu do seu conteúdo lá então quando aí como é que você vai otimizar isso por exemplo eu fizer eu fizer um corte aqui falando agora do multiverso da loucura que muita gente está pesquisando isso nas redes sociais e no YouTube porque foi lançado recentemente então tem esse hype é um aumento de procura por essas palavras chaves específicas multiverso da loucura é uma palavra que está sendo é uma frase que está sendo bastante procurada então quando você coloca isso num vídeo seu você tem mais chance do seu vídeo ser encontrado entendeu e o meu esse canal que atingiu esses números era um canal de playbacks como foi que você teve esse ensaio de fazer playbacks então eu estava estudando e disse assim a maneira mais fácil de eu criar conteúdo aqui é uma coisa com música que eu sei tem outro estúdio de música e as coisas que eu já conheço e fiz os playbacks só que a grande sacada foi eu pesquisava as músicas que estavam sendo lançadas quando lançava uma música que eu via que estava sendo estourada aquela música eu ia fazer o playback daquela música e lançava no canal aí não monetiza né não não monetiza que na verdade eu fiz esse canal para estudar as métricas do youtube não fiz o canal pensando em fazer sucesso eu quis saber porque você funcionava o médico de pesquisa é justamente então quando eu tenho esses parâmetros com playback eu posso justamente por exemplo eu vou falar um assunto aqui e como eu comentei com vocês se eu falar esse assunto do multiverso da loucura do doutor estranho se ele tivesse sido por exemplo lançado hoje não é um spoiler mas não se ele tivesse sido lançado hoje no cinema por exemplo ia ser algo que as pessoas iam estar pesquisando bastante por exemplo se a guerra da Ucrânia tivesse em iminência e fosse começar hoje e eu fizesse aqui algum assunto falando sobre essa guerra da Ucrânia e quando você fala num assunto que ele está acontecendo nesse momento e muita gente está pesquisando procurando informações sobre esse assunto isso é o SEO tipo é a palavrinha chave né aí o algoritmo diz opa esse cara está compartilhando informações que muita gente está buscando essas informações então eu vou aí acontece outra coisa e ele começa a distribuir de forma exponencial ele começa informações que estão eleitas ao status de relevantes quando você coloca o assunto lá não tem segredo ele faz a ponta não tem segredo e isso daí é igual um algoritmo é matemática você fez o que ele quer acontece não tem como errar é só a pessoa até um pouco porque é o seguinte na verdade eu tive essa ideia de fazer isso daí nesse mês eu criei oito canais criei oito canais e comecei a distribuir conteúdo nele só que por que eu criei oito canais eu estava vendo um podcast com o Thiago Negro e ele disse olha se você postar conteúdo todo dia no seu canal no youtube com dois anos você vai ter sucesso aí eu dividi dois anos e a matemática está certo eu dividi os dois anos por hoje então você fez o seguinte você disse rapaz Thiago Negro disse que se eu passar dois anos postando regularmente conteúdo todo dia no meu canal eu vou ter sucesso então eu vou criar logo oito eu quero arrombar tudo aqui e a matemática dele estava certa porque como eu criei oito a minha estatística desceu para três meses mas a estatística não é individualizada para o canal não? não é porque é o seguinte isso daí é uma estimativa de dois anos que ele deu mas assim se você tiver oito você vai ter a probabilidade de um dar em três meses outro em seis então cada um dos canais que você criou tem um conteúdo diferente tem conteúdo diferente tinha de jogos tinha um de jogos retro tem um de palanças tem um de palanças de carro tem um de palanças de carro trabalhando nisso aí porque o cara para dar conta de oito canais tinha um que eu suportava short tinha um que eu fazia repost e o que é sua experiência com short? o short em um mês ele me rendeu assim mil e trezentos inscritos no canal só o short? só o short e vídeos com cinquenta e poucos mil visualizações bem rapidinho ali e o short você bem rápido você posta um um videozinho falando daquele assunto é bem curtinho também como se fosse um stories ou um reels do instagram e ele tem uma entrega muito boa e outra coisa também ele monetiza? não se você postar só shorts não monetiza você tiver o shorts ele é monetizado só se o seu canal for monetizado esses oito canais que você relatou aí eles estão os oito ativos ainda? não estão mas a maioria e produzindo? não a maioria está com o vídeo privado agora porque eu estou me dedicando a alguns os digitais que a gente está fazendo esse lançamento agora mas em vez de quando eu pego um canal faço uma live recentemente teve o lançamento do Gran Turismo eu venho jogando Gran Turismo desde o Playstation 1 e em vez de quando eu posto uma live jogando Gran Turismo 7 no cockpit pilotando mas às vezes estou sem sono quase madrugada eu pego e faço uma live só por diversão mesmo e deixar guardado aquilo ali graças a Deus trabalho com o que eu gosto eu queria puxar uma coisa assim que a gente estava tocando antes do podcast começar sobre um um detalhe que você tem sobre déficit de atenção certo e qual foi os seus desafios e quais são mediante a esse problema que você tem esse déficit de atenção e para a galera que também tem esse mesmo problema que geralmente diga-se de passagem está ligado a genialidade também porque o seguinte porque a gente a gente vê a situação que a falta de informação às vezes é pior do que uma doença qualquer comorbidade e durante a minha infância todo mundo notava que eu era um menino vamos dizer assim muito trabalhoso muito danado é um menino que frequentava várias várias vezes eu na época que era o Tranquê do Neves aqui o Tarcísio Maio o show era eu era fã do Tranquê do Neves eu visitava frequentemente o Tranquê do Neves todo ponteados sempre sofria acidente brigava era reconhecido como um menino muito inteligente na escola mas sempre era reprovado e só conseguia trabalhar desenvolver alguma coisa se fosse aquilo realmente que me trouxesse uma conexão mas quando chegar uma parte assim de competir ou uma pessoa duvidar da minha capacidade eu hiperfocava naquilo que é um vamos dizer um benefício que o pessoal fala de quem tem déficit de atenção é quando em um determinado assunto você consegue hiperfocar por exemplo a questão do podcast aqui a pessoa chegou para mim e disse meu amigo foi da noite para o dia eu disse da noite para o dia não meu amigo eu passei quase uma semana virado estudando todas as métricas a maneira de transmitir os softwares as frequências mais corretas para eu tratar a voz na mesa de som tudo isso assim foi uma semana só uma semana foi praticamente essa semana toda dedicada só para fazer horas e horas se você aplicar foi mais de 100 horas eu praticamente não dormia de tão focado que eu estava nisso daqui se você botar 7 dias você pegando 20 horas todo dia agora eu lembrei de Chico e João Grilo que não sei qual foi dois dois passou 7 dias com 7 noites amarrado no acordo um peixe puxando eu me amarrei no computador e aprendendo as médicas para transmitir o podcast porque assim hoje é uma coisa para mim eu olho eu não vejo mais dificuldade em um negócio uma transmissão dessa e é um negócio super simples complexo é simples para quem repete todo dia mas tem a complexidade do equipamento tive um problema no meu equipamento que eu tive que adaptar não tinha multiview não tinha como ver todas as telas todas as câmeras em uma tela só eu tive que fazer criar um multiview eu até entendo todas as suas qualidades Cassidy atribuiu os melhores adjetivos e tudo mais você estudou muito para isso eu não sou Roberto Justo não mas está demitido o Nicolas já tomou a frente aí e não tem mais volta passa isso comigo não Nicolas e assim o recado que eu queria deixar para isso daí é que assim meus pais tinham pouco conhecimento e é uma coisa que muitas pessoas têm medo de tocar nesse assunto mas com essa pandemia teve muita gente que teve algum problema psicológico ou um problema que precisou de até ir ao psiquiatra e pessoal se você tiver a mínima dúvida que está passando por algum problema que não seja físico seja um problema mental mesmo você procure ignore aquela pessoa que fica dizendo você é doido e tal e até porque isso é um crime como você denigria a imagem de uma pessoa homossexual ou pela sua raça ou por ela ser uma mulher você denigria uma pessoa que está com algum problema mental chamando ela de doida é psicofobia é um crime também e é um crime que mata muitas pessoas muitas pessoas deixam de se tratar porque tem é atribuída a doido é como se não se achassem indignos porque quando a gente fala de doido assim na cabeça da gente vem uma pessoa que não tem condições de viver com a sociedade vem aquela pessoa que tem que estar no manicômio que a melhor forma é internar ela e acabou é quando você fala isso você está às vezes você chama uma pessoa de doido até com brincadeira mas se ela levar a sério você pode estar tirando a vida daquela pessoa verdade porque ela deixa de procurar ajuda porque tem um amigo que está falando que você é doido e ele se sente constrangido de procurar um profissional de saúde na área de psicologia um psiquiatra de tomar algum remédio para melhorar a sua situação e a gente nessa pandemia viu muitas pessoas morrer de depressão e outras comorbidades voltadas para saúde mental deu uma explosão nessa pandemia deu é porque inclusive o ente de suicídio justamente é um sofrimento o sofrimento mental é tão grande quanto o físico e às vezes é tão pior que a pessoa a única maneira de ela querer parar com aquela dor é tirando a própria vida verdade ele não está tirando a própria vida ele quer acabar com aquela dor que ele está sentindo alguns distúrbios psicológicos tornam o seu portador prisioneiro de si mesmo é muito difícil existe um estigma muito grande ainda da sociedade em relação a isso preconceito demais em relação a isso é um preconceito e é uma coisa que infelizmente como uma pessoa se uma pessoa tem alguma doença mental ela não tem uma mesma voz do que uma pessoa de um artista tem vários artistas que estão à frente de várias causas um único assim que eu vi que tomar à frente mesmo assim para uma causa do autismo foi o Marcos Mion que ele tem um filho autista também meu amigo o cara é excepcional um ser humano fantástico eu sou fã dele mesmo a maneira que você vê ele se relacionar com o filho dele ali é uma coisa assim é um exemplo de pai para todo mundo então é um cara que eu sou muito fã ele levanta a bandeira da causa das doenças mentais dessa inclusão porque não é fácil para todo mundo eu sinceramente assim eu não tenho muito filtro eu não tenho problema de falar isso daqui para ninguém mas quando se eu estiver falando para a pessoa e a pessoa estiver com algum problema e tiver ah Tiago esse seu depoimento me fez chegar até o psicólogo me fez chegar até o psiquiatra meu amigo eu vou estar assim numa felicidade porque eu sei que muita gente deixa de ir porque o pessoal fica falando fica ah esse homem é doido esse homem toma taja preta isso daí meu amigo fica brincando debochando isso daí você está fazendo um mal imensurável para o seu amigo verdade é complicado e enquanto mais pessoas falarem sobre isso é porque realmente as pessoas têm medo de expor essa situação porque se sentem numa situação muito vulnerável quando a pessoa está passando por isso daí mas enquanto mais pessoas tiverem coragem de se expor isso daí vai mostrar que é uma fragilidade normal do ser humano é alguma coisa que o sofrimento chega porque você pode se desgastar de uma situação e se é vulnerável você é uma pessoa vulnerável você tem o direito de ser vulnerável você tem o direito de buscar ajuda às vezes tem situações que você não consegue resolver só assim eu acho que todos somos iguais mas que alguns devem ser tratados igualmente na medida da sua desigualdade eu acho que mais do que nunca a pandemia veio para e trouxe uma grande lição em relação a isso e a gente vê a situação do Estado do Estado assim no geral que também não é preparado para isso a sociedade como um todo como já vem alguma coisa cultural é uma coisa cultural que não tem aquela busca você não vê profissionais em várias regiões não tem como um profissional qualificado para certas comorbidades se sustentar ali porque não tem demanda então até teria se essa pessoa se as pessoas que precisam procurassem ajuda mas às vezes não tem profissional especializado porque é um mercado que o pessoal não procura e não compensa aquele profissional lá sem ter o que fazer porque o paciente não chega até ele por uma questão cultural a gente viu vários casos de vergonha de coisa assim com urologista a pessoa tinha medo de fazer exame do toque e por questões culturais e mata isso mata mata de câncer e mata de outras doenças e mata através do suicídio que a pessoa quer se livrar daquela dor Tiagão como de costume vou deixar a palavra até para Carlos repliquei como de costume a gente verdade geralmente eu digo que Tiagão está chamando atenção da gente que o tempo está se esgotando mas hoje quem está à frente é Nicolas Nicolas disse que quer devorar essa pizza e Tiago a gente só quer agradecer primeiro por compartilhar um pouco da sua vida da sua história das suas experiências com a gente trazer essa mensagem tão importante sobre essa questão das patologias da mente e tudo mais e cara agradecer por sua imensa paciência conosco episódio após episódio Tiago você é um verdadeiro poço de paciência meu amigo então muito obrigado obrigado por todos os ensinamentos por todas as ideias por todas as críticas também que nos fazem rever repaginar mudar né Cássio e cara Cássio sempre pede para que alguém deixe quem está aí do outro lado deixe uma mensagem edificante né e você que trouxe tantas agora nesse finalzinho mas deixe para a gente aí uma máxima uma ideia uma mensagem para quem está assistindo a gente como a gente geralmente fala sobre empreender aqui a mensagem que eu quero deixar para todo mundo é que sim para chegar no podcast eu tive algumas tentativas de filmemaker como fotógrafo e tudo e não era o que eu imaginava mas a maneira melhor hoje que traz mais renda para mim hoje é através do podcast não foi a minha primeira opção agora eu digo a você que quer começar um empreendimento e na primeira dificuldade acha que tem que desistir cara não desista do seu sonho e o que você pode trazer para você e para o seu cliente eu digo para você principalmente se tornar um profissional honrado é querer entregar a melhor qualidade possível para o seu cliente através de dedicação através de esforço de estudar para sempre melhorar sempre que eu posso eu trago alguma melhora aqui para o podcast também e uma das coisas que eu aprendi recentemente aqui é que eu estava até falando hoje com os amigos aqui é a questão da subsiviência né que foi através de uma mensagem que eu recebi do Roberto Justus a gente tem uma cultura e o jeito que você falou eu jurava que você ia falar o nome do Espírito uma mensagem que eu recebi através de um valor o homem agora vai falar numa entidade a gente foi Roberto Justus a gente tem uma cultura porque nós estamos prestando serviço a uma pessoa e você sempre querer vamos dizer assim vamos colocar no popular aqui do Nordeste ser babão daquela pessoa tá pagando pelo meu serviço então a pessoa sempre procura falar o que a pessoa quer ouvir e às vezes deixa de falar o que a pessoa precisa então amigo se você quer fazer um serviço de qualidade entre em sintonia com o seu cliente entre em sintonia com seus parceiros e comece a falar o que ele precisa tem pessoas pessoas que não vai entender e vai se afastar de você mas tem pessoas que vai entender que vai sintonizar com você e vai ver porque o subserviente ele é aquela pessoa que só vai falar coisas boas você nunca vai criticar o seu cliente você nunca vai criticar o seu amigo sempre você vai ser bajulador isso daí você não tiver uma crítica construtiva para o trabalho você nunca vai ter uma evolução exponencial do seu trabalho então assim se critique não tem problema de você chegar para o seu cliente também criticar desde que você chegue e tenha uma solução para ele em conjunto porque nada que está acontecendo aqui a gente faz sozinho todo mundo depende a gente depende da audiência depende do serviço de internet depende de equipamento a gente depende um do outro porque da noite para o dia chegar e fazer isso daqui dar certo o conhecimento não vai brotar da nossa cabeça que a gente em vez em quando passa por alguns imprevistos né alguns imprevistos aí mas esse esforço de sempre estar aqui toda semana que Cássio mudou também por exemplo o dia da semana porque teve uma dificuldade de um curso que o Cássio está fazendo então a gente sempre está querendo se adequar para estar entregando o melhor para quem está do outro lado da tela aí e eu fico lá nos bastidores mas eu sempre estou torcendo Nicolas está ali Nicolas está feliz hein apertando meus botões aí Nicolas está ali só apertando o botão de Tiago rapaz só bolindo no botão do homem ei você tenha cuidado aí Nicolas que até um ciúme viu e sempre que eu faço uma transmissão trabalho com meus clientes a não ser semana passada que eu estava um pouco doente mas eu eu sempre é uma felicidade estar aqui com vocês sempre uma felicidade quando vem aqueles números bons sempre é é gratificante é isso aí pessoal você que está acompanhando a gente não esqueça de se inscrever né Cássio ativar o sininho de modificação para acompanhar os próximos episódios quem vamos agradecer o nosso patrocinador a galera que está apoiando a gente também está encampando esse projeto como o Salão Jovem Barbosa Assettoys Salão Jovem né Salão Jovem DigiSave rapaz é uma galera super bacana que acreditou nesse sonho que acreditou nesse projeto a gente só tem a agradecer e quem quiser seguir a gente nas outras redes sociais lá no Instagram é cada casta oficial também está rolando sorteio bacana não encerrou já não eu digo assim lá rola rola na verdade é e a gente já está planejando o outro já planejando novos sorteios entendeu e é isso aí dessa vez vamos dizer a Nicolas que valeu né é com certeza e outra coisa cada cast está vindo com um projeto novo aí para o mês de junho viu aguarde aí estaremos presentes no melhor no melhor camarote do pingo do meio dia não é isso Cássio isso mesmo é só uma palhinha aí dos novos projetos aí das redes sociais no Instagram no Youtube tem muita coisa boa por ver tem uma cobertura bacana aí Cássio que tem uma mente eu não diria mirabolante mas brilhante teve ideias geniais aí a gente vai tentar colocar isso em prática junto com o Sandro o pessoal lá do Tchê que está Marcelão um abraço aí nosso amigo que cai para dentro do projeto aí e a gente espera que trazer muito conteúdo bacana para vocês aí nesse mês de junho não é isso Cássio é isso então pessoal muito obrigado muito obrigado é isso aí não é isso aí não é isso aí